Olá! Boa noite! Você está na praia comigo Barbie hoje. Vamos relaxar juntinhos. Hoje vamos relaxar no mundo Barbie. Mundo Barbie. Mundo Barbie. Barbie Girl. Barbie Girl. Ah, temos muitas coisas hoje aqui. Para a gente dormir e relaxar. Primeiro que estamos numa praia bem gostosa. Você gostou? Depois você pode se sentar aqui para dar uma relaxada. Vitamina D. É tudo de brincadeirinha, claro. Eu trouxe aqui esse wafer gigante para a gente comer mais tarde no nosso picnic. Picnic. E está delicioso. E ele é tão macio. Muito macio, macio. Olha só. Você já experimentou este wafer? Você pode pegar um pedacinho, se quiser. Hum? 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 Olha só, a gente pode morder na nossa cestinha de piquenique, tá? Hum? Está muito quente aqui. Calorizinho de praia bem gostoso. Toc, 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 toc. Se quiser se proteger do sol, temos aqui um guarda chuva. E esse guarda chuva aqui é bem legal. Vamos ver. Meu Deus, eu amei este guarda chuva. Amei, amei, amei. Foi o melhor brinquedo que inventaram pra gente. Não acha? Super fofo. Vamos enrolar ele aqui. Tchau. Você gostou? Eu adorei Vai te proteger um pouquinho do sol Porque a gente não tem guarda-sol aqui agora Temos que esperar um pouquinho Um pouquinho Eu vou deixar ele aqui pra você Deixa pentear o seu cabelo Pentear aqui a minha franjinha Ah, que tipo de Barbie que você é? Barbie morena? Ah, porque eu tô loira Me fizeram loira Toda de rosa Todinha de rosa, amiga Hi Barbie Hi Barbie Hi Ken Hi Max too Max too Tá na praia Tudo da gente é de madeirinha É um plástico Então temos a nossa escovinha Super fofa Super fofa Super fofa Super fofa Ah, muito bem Vamos ver aqui Eu tenho uma maquiagem pra você Maquiagem de Tannet 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 E aí Deixa eu passar aqui nossos pálpebras Tem que ser um cor de rosa Você quer fazer diferente? Passar um azul? Pra ficar um pouquinho diferente? Então, a gente pode passar Aqui tem um batomzinho Batom da Barbie Deixa eu passar em você Tem cheirinho de uva, olha só Ova, um petombe Peti, peto Peti 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 Ate Prontinhos, a maquiagem tá feita Agora falta um perfuminho E esse perfume é ótimo pra quem tá no sol Porque ele é super leve, super leve Olha só que luxo Agora em mim, um pouquinho Hi Barbie Você quer um perfuminho? Outra Barbie? Essas franjinhas são super de boa Tupi Oh meu Deus Antes do nosso chá Antes do nosso chá Eu quero fazer uma skincare em você Posso deixar uma máscara super legal Que inventaram pra gente Obrigada, estou linda Posso colocar? É uma que eu uso bastante Sim Então eu vou colocar em você Tá bom Tchau 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 Essa máscara aqui é super fofinha Olha só, eu vou colocar em você Ela é super macia Não se preocupe, tá? Ela vai ficar tudinha assim E aqui desse lado ela é bem macia, bem pelotada Deixa eu colocar aqui Perfeito, coloca aqui o velcro e o suveiro aqui pra mim Muito bem Bom, agora acho que a gente pode tomar um chá, o que você acha? Um cházinho ou uma limonada Eu vou fazer os dois pra gente Aqui Bom, vou deixar a pantechinha aqui Ah, esses são os novos brinquedos Vamos ver se são bons enquanto a gente toma esse chá Então vamos Olha só, que gracinha Aqui a gente tem um buíno Um cházinho Que fofura. E aí agora, temos os biscoitinhos recheados. Biscoitinhos recheados. Aqui vamos fazer a nossa limonada. Nossa limonada bem refrescante. Acho que falta um detalhe. Olha só. Nossa limonada e agora o nosso chá. Águinha quente e o nosso cházinho. Muito bem. Os nossos pires. Me falta a sua xícara. Aqui está a sua xícara. Está ótimo. Todo o nosso conjuntinho de chá. Aqui a nossa limonada. Você quer um biscoito? Hum. Estão bem bons. Vou colocar um pouquinho mais de chá para a gente. susinho. Ok. E aqui a nossa colher. Muito bem Olha só quem tá vindo O nosso mascote Ele é super macio, fizeram ele bem macio Esse aqui é o Buddy Cuidado com o calor da areia pela praia Olha só essas coisinhas Ele é muito fofo, você não acha? Eu achei E ele é apertável, senhor E ele acende quando gosta de carinho Buddy foi criado pra nossos anti-estress anti-estress E olha só quem tá chegando aqui Oh meu Deus É o nosso gatinho Oi gato Gato, 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 gato Sempre rabugento Como criaram, né? Mas ele é uma graça Ele é uma gracinha Ele adora carinho também Diga oi pros suítes Tch 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 Ele quer dormir? Quente, você quer dormir? Olha só essa cara dele Meu Deus do céu Esses bigodinhos aqui Estão me espetando Espetando Tch 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 Bom, você vai ficar com o Buddy Porque você tá de mau humor hoje Vai ficar com o Buddy Amiga, quer uma balinha? É uma balinha É uma balinha mágica É uma balinha mágica É muito boa Tá bom? Eu tenho aqui na praia Chapinha Eu tenho secador de cabelo Caso você precise Ai eu também Um rível Tch 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 Ai, os meus cílios estão precisando também de um rímel. O que mais que nós temos? Eu tenho todo o kit aqui, se você precisar, na praia. Ah, o dentinho chegou. Esse também fizeram bem macio, né Barbie? Barbie, Barbie, Barbie. Pra ensinar a gente a escovar os nossos dentinhos brancos. Hum, engraçado esses brinquedos que criam. Por que que a gente também não é tão macia assim? Por que que a gente não é tão macia assim, né? Eles são super, 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 super macios. Muito macio o dentinho, né? O dentinho. Ainda tem o wafer, olha só. Você quer mais uma mordidinha? Morde aqui no finalzinho. Hum. Ai, ai, esses brinquedos são muito bons. Bom. Hum, hum. Ah, meu Deus. Tem alguém passando mal. Eu preciso mudar de profissão. Ai, eu preciso de uma bonha de enfermeira. E um estetoscópio pra ver se você tá bem. Temos aqui. Muito bem. Aqui estamos agora com uma nova profissão. Vou ganhar da Sweet Carol. Tenho mais profissões. Deixe-me ver se você tá bem, ok? Hum. Deixe-me ver novamente. Até o meu esteto é rosa. Ah, eu acho que você tá melhor. Hum. Não, eu tenho sempre várias profissões. Eu bebo aqui um chazinho. Com bastante açúcar. Vai esse gabinho aqui mesmo. Vou te colocar aqui pra você. Olha. Muito bem. Bebe um pouquinho desse chá. Tic, 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 tic. Pronto, pronto, pronto. Ah, de repente mudei de profissão. É sempre assim que acontece. E você já está mais calma? Conseguiu relaxar? Ai, eu fico deslumbrada que você consegue relaxar comigo. Então, deixe o seu like plástico. Like plástico hoje. Like, 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 like. Com suas mãozinhas plásticas. Tic, tic, tic. Like, 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 like. Like, like, like. Like, like, like. Like, 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 like. Like, like, like. Hum. Uhum. Quebranoses. É uma profissão difícil. Eu já fiz. Boa sorte. E você na patinação do gelo. E você é astronauta. Ai, eu vou ficar Barbie praia mesmo. Mas, por enquanto, eu estou Barbie enfermeira. Ok. Tem algumas Barbies grávidas por aí. A gente pode fazer o parto. E brincar. Ah, meu Deus. O Max Tio voltou. Que? Bom. Uma boa noite pra você. Porque o soninho vem chegando. O soninho... Chegou. 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 Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. Tchau. Tchau, 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 tchau. Liga. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.